Fala pessoal, tudo bem? Leandro Piovesan do Eu Sou Pintor. Eu sei que muita gente, profissional ou não, tem dúvidas na hora de escolher o selador acrílico de paredes. Nesse vídeo eu vou tirar todas as suas dúvidas, passar algumas dicas e as funções, principalmente, quais são as funções do selador acrílico de paredes para as suas pinturas. E aí, bora aprender juntos? Eu sei que gera muita dúvida essa questão das funções do selador acrílico de paredes. Tanto para o profissional, que muitas vezes aprendeu a trabalhar dessa forma e para ele tem funcionado, mas também para o cliente, que muitas vezes se depara com uma quantidade muito grande de materiais e incluir mais um selador acrílico de paredes e às vezes ele fica na dúvida. E existe uma certa divergência, não só entre profissionais, técnicos também, de fabricantes de tintas que falam sobre as funções desse selador acrílico de paredes. Uma questão também é se é a melhor solução para o pintor utilizar esse produto. Bom, o selador acrílico de paredes tem uma única função na obra. Primeiro, o reboco tem que ser novo, não adianta você querer utilizar o selador acrílico em repinturas. Então, o reboco que tem 28 dias de cura, você sim vai poder fazer a aplicação do selador acrílico de paredes. Porém, ele tem uma única função que é selar e economizar a massa nas primeiras aplicações de massa corrida ou massa acrílica, no caso que você for usar, ambientes internos ou externos. E quando você aplica ele na parede, ele vai chupar, ele vai absorver mais o produto para que na primeira demão, a primeira camada que você aplica com a massa corrida, ele vai absorver menos massa. Porém, é uma questão, você vai investir no selador acrílico de paredes que em termos de investimento, eles são quase, mais ou menos, o mesmo preço. Então, levando elas por elas, talvez não seja financeiramente um bom investimento. Levando em conta que você vai precisar comprar dois produtos e o profissional vai precisar aplicar também dois produtos diferentes, tanto o selador como a massa corrida. Porém, para o profissional que vai aplicar a primeira demão de massa corrida na parede, o ideal é que a parede esteja numa melhor condição possível. E aí sim, tem uma função a mais esse selador, porque vai facilitar o escorregar, o aplicar a massa corrida na parede. Imagina que uma parede rústica, uma parede crua, a desempenadeira vai escorregar um pouco mais e por mais que você faça o lixamento dessa parede, ainda assim vai ter um pouquinho de pó. O selador acrílico, ele vai penetrar na parede e vai criar uma certa película ali para você escorregar e fazer uma aplicação mais confortável. Então, nesse sentido, sim, o selador acrílico, ele tem uma excelente função aí que é na aplicação, na facilidade do profissional de pintura na hora dessa aplicação da massa. Porém, precisa tomar muito cuidado na utilização desse selador em áreas grandes ou se o período da aplicação do selador para a massa for um período muito grande e você perder não só a validade, como também comprometer a aplicação dessa massa corrida. Por exemplo, o profissional de pintura, ele começa uma obra muito grande, ele começa a selar todo o imóvel, área interna e externa. Depois de um mês, um mês e meio, que ele vai finalizar essa aplicação da massa corrida ou da massa acrílica, que seja em uma área externa. Nesse período, corre-se um sério risco do profissional perder não só a validade, mas comprometer, devido aos intempéries, comprometer essa aplicação, havendo até, possivelmente, um desplacamento dessa massa. Tá, Leandro, mas quais são as melhores soluções para eu aplicar numa parede nova? Primeiro, essa parede, como eu já falei, precisa ter 28 dias de cura, tá? E o selador acrílico não vai deixar de ter a função, apesar de ser uma função simples, mas sim, ele serve para economizar essa primeira demão de massa e também facilitar a vida do profissional nessa primeira aplicação. Mas, uma questão aí que muitos profissionais, existe uma certa contradição, mas, na minha opinião, sim, você pode também aplicar a massa corrida direto no reboco. Outras soluções, você pode usar o fundo preparador de paredes, que também é, na minha opinião, é um coringa na obra. Você pode usar não só em paredes novas, mas, principalmente, ele tem uma baita de uma função de colar as partículas soltas numa repintura, tá com uma parede calcinando, tá descascando, então você faz aquela correção, aplica o fundo preparador numa repintura e ele vai muito bem. E também funciona numa pintura nova, tá? E também uma excelente solução é você trabalhar a questão da hipermeabilização da parede. Ao invés de você pensar em apenas selar uma parede, você pode trazer uma outra solução, que não só para os profissionais é muito bom, que vai agregar qualidade e valor também para o serviço de pintura, mas também para o cliente vai agregar a questão de durabilidade da pintura, que é a hipermeabilização, tá? Existem vários fabricantes no mercado e você precisa verificar quais são recomendados de você fazer a aplicação de um hipermeabilizante numa parede, pode ser inclusive paredes internas, tá? Internas e principalmente em áreas externas, porque ele vai bloquear essa questão dos intempéries. Você vai proteger a parede antes mesmo de você vir com acabamento, seja com uma tinta, seja com uma massa ou até uma textura. Então o hipermeabilizante, na minha visão, é a melhor solução aí, principalmente para áreas externas, quando você está aplicando numa parede nova. Espero ter sanado as suas dúvidas sobre as funções do selador acrílico de paredes. Eu sei que muitos profissionais utilizam já há muitos anos e tem funcionado. E sim, o selador acrílico tem uma função simples, mas tem a função principalmente na aplicação, na facilidade de aplicação do profissional de pintura. Deixa aqui nos comentários, quero saber a tua opinião, o que você acha sobre isso, como você trabalha, qual a técnica que você utiliza ou se você recomenda um outro produto. Deixa aqui nos comentários, quero muito saber a tua opinião. Beleza? Se inscreva no canal, deixa o seu like e nos vemos no próximo vídeo. Beleza? Um abraço, até mais!